A Caixa divulga o calendário de saques do fundo de garantia. Os pagamentos de até 500 reais começam em 13 de setembro. Casal de namorados e achado morto em um apartamento em São Paulo depois dos vizinhos ouvirem disparos. Cilindro de gás de carro explode e mata pedestre no Rio de Janeiro. Brasileiros são presos em Cabo Verde com duas toneladas de cocaína. Jair Bolsonaro inaugura a usina experimental na Bahia e volta a criticar a imprensa. O presidente dos Estados Unidos condena o racismo e a intolerância ao falar dos ataques ativos que bataram 31 pessoas no fim de semana. Desvalorização de moeda chinesa abala o mercado no mundo inteiro. A Bolsa de São Paulo fecha em queda e o dólar fica mais caro. Novo ídolo do São Paulo, lateral Daniel Alves é recebido com festa de torcedores do aeroporto. Daniel, vem aí! Vem, 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 vem! Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite! Boa noite! Um casal de namorados foi encontrado morto em um prédio de alto padrão em São Paulo e a polícia agora trabalha com a hipótese e investiga se foi um feminicídio seguido de suicídio. A motivação do crime ainda não foi esclarecida, mas antes de tirar a própria vida, o rapaz formatou o celular e destruiu o computador. A partir de hoje, mulheres com medida protetiva a seu favor no estado do Rio de Janeiro poderão contar com uma ajuda especializada da polícia militar. É a Patrulha Maria da Penha. O objetivo é reduzir a reincidência dos ataques e inibir a violência doméstica. Sei bem como é que é difícil para as mulheres denunciarem. Uma mulher afirma que foi agredida por um cliente de uma casa noturna de São Paulo e que não recebeu auxílio no local. O namorado dela também disse que apanhou dos seguranças. De agressão e desrespeito. Um fiscal de ônibus foi assassinado com vários disparos no ponto final da linha em que ele trabalhava no Rio de Janeiro. A polícia investiga se foi execução ou crime passional. Curar os fatos. E a violência cresceu nas cidades pequenas e médias, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Maracanau, na região metropolitana de Fortaleza, tem o maior número de homicídios, seguida de Altamira, no sudoeste do Pará. A assessoria do governo do Pará não respondeu às nossas ligações. O presidente Jair Bolsonaro criticou hoje os governadores que, segundo ele, o atacam mesmo depois de conseguirem recursos para seus estados. Em viagem à Bahia, onde inaugurou um projeto de geração de energia, Bolsonaro voltou a dizer que tem sangue nordestino na família. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou o militar da aeronáutica Darkton Policarpo Damião como o diretor interino do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele substitui Ricardo Galvão, demitido na sexta-feira por divergências com o presidente Jair Bolsonaro, a respeito de dados sobre desmatamento. Hoje, na Bahia, Bolsonaro voltou a criticar os levantamentos do Instituto sobre a Amazônia. De forma sustentável. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu um parecer favorável para que Elize Matsunaga, que foi condenada a 18 anos de prisão por matar e esquartejar o marido Marcos Matsunaga, para que ela passe para o regime semiaberto. Com essa decisão da Justiça, ela poderá trabalhar e estudar fora da cadeia, além de ter direito a saídas temporárias. Mas ainda não há uma data prevista para que Elize deixe o presídio. Os Estados Unidos ainda tentam se recuperar do choque depois de um fim de semana de terror. Em menos de 13 horas, dois ataques a tiros deixaram 31 mortos e mais de 50 feridos. Hoje, o presidente Donald Trump, que vinha sendo acusado de incitar o ódio com declarações consideradas racistas, mudou o tom do discurso e condenou grupos supremacistas brancos. Que tinham acabado de comprar. No Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini mostra com exclusividade denúncias de abuso sexual contra crianças de 2 a 4 anos em uma escola de Rio Verde, Mato Grosso do Sul. O Conexão Repórter vai ao ar depois do programa do Ratinho. E veja em instantes como ficou o calendário para o saque de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. Pai salva a vida do filho depois de a criança cair na galeria de esgoto. E a guerra comercial entre China e Estados Unidos mexeu novamente com o mercado. Você vê aí que o dólar atingiu a maior cotação em dois meses. A gente volta já já. A Caixa divulgou hoje o novo calendário de saques do Fundo de Garantia. 96 milhões de trabalhadores têm direito a retirar 500 reais por conta. O que fizeram a solicitação permanece no sistema atual. O empresário Walter Faria, dono do grupo Petrópolis, entregou-se hoje à Polícia Federal em Curitiba. Suspeito de lavar dinheiro para Odebrecht, ele estava foragido desde o dia 31 de julho, quando teve a prisão preventiva decretada. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A polícia concluiu hoje o inquérito sobre o roubo de 718 quilos de ouro do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Seis pessoas foram indiciadas no inquérito. Quatro que já estão presas e outras duas identificadas por meio de fotos e que estão foragidas. Veja a seguir. Torcedor do São Paulo lota aeroporto para recepcionar Daniel Alves. E também impactada pela crise entre China e Estados Unidos, crise comercial, a Bolsa de Valores também fecha em queda de 2,5%. A gente volta já já. A Índia revogou a autonomia constitucional da Cachimira. Essa medida afeta um dos territórios mais disputados da Ásia. A partir de amanhã, o ex-ministro Antônio Palocci vai cumprir pena no regime aberto, mas continuará a usar tornozeleira eletrônica. Desde dezembro, ele estava em prisão domiciliar. Agora poderá sair de casa durante o dia, mas terá que se recolher à noite, aos domingos e feriados. Em 2017, Palocci foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é delator da operação Lava Jato. E agora o futebol. Grêmio e Chapecoense encerram a rodada do Brasileirão neste momento em Porto Alegre. Quem se deu bem no fim de semana foi o Santos, que atropelou o Goiás e ampliou a vantagem da liderança. O Santos foi quem mais gostou. Daniel Alves chegou hoje a São Paulo e será apresentado à torcida amanhã. Só que muitos são paulinos não aguentaram esperar e invadiram o aeroporto de Congonhas. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.